Neste sábado começa a reta final do Campeonato Carioca e mesmo com a crise entre a federação e alguns clubes, toda a emoção do esporte está em dia com motivações diversas entre os quatro grandes do estado. O Cariocão 2015 está pegando fogo e o principal favorito é mesmo o maior vencedor desta competição, o Flamengo. E a Universidade do Futebol passa pela cadeira de Barbeiro e o nosso Rondinelli, o rubro negro roxo e famoso de Teresópolis, semifinal do Campeonato Carioca, agora Flamengo e Vasco. Rondinelli, qual a previsão para essa semifinal? Não tem favorito, mas eu vou torcer para o meu Mengão, é claro, né? Com a experiência do seu ataque e o poder de Eurico Miranda, o Vasco se classificou com uma sonora goleada sobre o Volta Redonda. Os vascaínos estão animados. O jornalista mais antigo de Teresópolis deve saber das coisas também no futebol, é vascaíno e o Vasco está na semifinal do Campeonato Carioca, hein, Valdair? Campeão, tranquilamente. Desta vez ninguém tasca, é nossa. Mas o Vasco não ganha desde 2003. Pois é, mas vamos ganhar agora. Nós vamos ganhar e vamos ganhar a última partida, o Vasco vai ganhar de 4 a 0. Provoca os rubro-negros. Vem para cá, rubro-negro, vem agora, vem de caminho, vem todo mundo vestido para receber a gozação vestido aqui também, hein. No título da Taça Guanabara, conquistada na última rodada, o Botafogo se anima para mais uma semifinal no sábado contra o Fluminense. Os alvinegros estão confiantes. O Castex é torcedor do Botafogo dos mais chatos lá daquela prefeitura. Castex, Botafogo e Fluminense, semifinal, ainda tem a final. Qual vai ser dessa semifinal? 2 a 1, Botafogo. Botafogo vai ganhar do Fluminense? Por que vai ganhar? Porque é melhor do que o Fluminense, rapaz. Não adianta. Tu é Fluminense, eu sou Botafogo. Meu time é o melhor. Zebra total dessa fase final, o Fluminense se veste de guerreiro e os tricolores acreditam até no título carioca. O Leandro é advogado e tricolor. E você sabe, a dupla, advogado e Fluminense, sempre dá certo, é sucesso. Leandro, essa semifinal do campeonato carioca, Fluminense e Botafogo já no sábado. Olha, se não der Fluminense, vai dar Gerson. 3 a 0. 3 a 0 com 3 gols do Gerson e vamos pegar o Flamengo na final e sacudir. E se der errado, a gente tem o Bittencourt, o homem da gravata, que vai fazer o Fluminense ser campeão de novo. O campeonato carioca é o torneio mais charmoso do Brasil. E com os quatro grandes na fase final, a emoção está garantida no Maracanã em preto, vermelho, verde, branco e grenar. Com certeza, vai ser show de bola. Com certeza, vai ser show de bola. Com certeza, vai ser show de bola. O que é isso?